Eu já estou com o Matheus Ulian, ele é da GP Mais Veículos e o lindo em tudo isso é que ele acompanha a Cicred, os feirões que acontecem por aí. Tudo bem contigo? Graças ao nosso bom Deus, tudo jóia. Que bom, amém. Bom, hoje é o primeiro dia do feirão, né? E quantas vezes você já participou do feirão de veículos Cicred? Essa é a nossa terceira participação com o Cicred em feirões. Um em Moarama e os outros? Os outros em Perobal e na cidade de Xambret. E você acha importante participar desse feirão de veículos Cicred? Sim, é muito importante, tanto para a instituição Cicred quanto para a nossa empresa também. Matheus, quando você expõe os seus carros, você que é sócio proprietário da empresa GP Mais, você faz negócio, você consegue vender os carros, consegue negociar e a Cicred sempre dando aquele suporte especial? Sim, nós trabalhamos um pouco diferente dos outros concorrentes, se assim podemos falar, né? A gente avalia o carro do nosso cliente da melhor maneira possível e tenta valorizar o máximo possível da negociação para ajudar o cliente a fazer aquela negociação. Muitas pessoas às vezes reclamam da situação que o país está passando, não sei o que, está muito difícil de vendas. Como que você avalia a sua empresa GP Mais Veículos? Nós, graças a Deus, não podemos reclamar muito. As coisas não estão muito fáceis, porém, trabalhando certinho, honestamente, correndo atrás, levantando todo dia cedo, nós temos conseguido atingir as nossas metas, alcançar os nossos objetivos e assim fazer com que nossos clientes realizem os seus sonhos. Vamos convidar o pessoal para vir amanhã no feirão? Sim, nós estaremos presentes aqui no Feirão do Cicrede, aqui no Shopping Paladio. Hoje é só o primeiro dia, nós temos amanhã e sábado até as 9 horas. Então, gente, bom, a matéria sai na sexta-feira à noite, mas você tem o sábado para vir fazer negócios. Até que horas? Até as 9 da noite, todos os dias. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira e sábado até as 9 horas. Olha que bacana, gente, dá tempo de você vir aqui, isso não é só para o Amarama, não, é para todos os municípios. Toda a região do Vale do Piquiri, onde a nossa central do Cicrede se encontra. Já consegui fazer algum negócio hoje? Que mal começamos aqui, né? Já, graças a Deus, nós fomos a primeira loja que fez o primeiro negócio aqui no Feirão de Veículos do Cicrede. Vocês vendem novos, seminovos, usados, como é que é? No nosso comércio de veículos é apenas seminovos. Então, nós pegamos veículos nas trocas, motos, caminhões, motos aquáticas, a gente faz meio de tudo um pouco. Bom, então, quer dizer que eu tenho um carro, eu posso levar o meu carro na sua agência e podemos fazer negócio. Eu comprar um mais novo, no caso? Sim, nós realizamos tanto a compra do cliente que quer só vender, está precisando levantar um dinheiro, alguma coisa. A gente realiza a compra, faz a troca, faz uma consignação e faz o financiamento também direto na nossa loja. Cicrede sempre ao lado dessas pessoas maravilhosas, esses garagistas, essas empresas que estão aí sempre presentes na Cicrede Vale do Piquiri. Então, é só vir e conferir. É isso aí. Deixaria de agradecer mais uma vez a vocês e convidar todos para passar no nosso estante, pegar um brinde. Nós temos um brinde especial para cada um que fazer a visita para nós. Bom, eu estou fazendo visita, então quero o brinde. Vamos deixar o número do telefone? É, o telefone aqui para contar até o 9, 9-775-5447. Gente, super legal, viu? É só você vir então para a GP Mais Veículos. Se você não conseguiu vir aqui na feira para fazer essa visita, dá para ir lá na loja. Vamos deixar o endereço? O endereço nosso é ali na saída para a Chambré, é um pouco diferente do mercado normal, justamente para ter mais facilidade, pensando em estacionamento, logística. Então, assim, o cliente que chegar na nossa loja vai ser bem atendido, ambiente climatizado, tudo certinho. Então, é ali na saída para a Chambré, ao lado da Detalhe Flunaria, bem na esquina, bem facinho de achar. Com certeza. Matheus, que Deus abençoe e grandes negócios. Muito obrigado, Deus abençoe vocês também. Eu já estou com a Milena Gaspar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre placa solar também, que a Sicred, no dia que eu entrevistei a Isabelle, que é a nossa gerente da Sicred aqui do shopping, ela falou que teria uma novidade, né, no feirão de veículos Sicred. E aqui está a nossa novidade. Então, vamos falar com a Milena e ela vai falar com a gente e a empresa é Ambiente-se. Tudo bem? Tudo ótimo, Tamires. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai estar aqui no feirão de hoje até sábado, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a energia solar, se vocês quiserem passar aqui e conhecer o nosso stand, quem passar por aqui e deixar somente o contato vai já estar concorrendo a um brinde surpresa nosso, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a solar, as linhas do Sicred em relação ao financiamento, hoje é as melhores do mercado aqui na região. Então, venham aproveitar essa oportunidade. Ambiente-se. Essa empresa só tem em Moarama? A empresa Ambiente-se, na verdade, ela é um grupo Ambiente-se. Então, ela tem tanto a vertente de energia solar, hoje a matriz é aqui, e também temos filiais em Toledo, e... Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, também trabalhamos com a parte de licenciamento ambiental. Então, venham até nós, a gente vai estar aqui até sábado, às 21 horas, e estaremos disponíveis para conhecer vocês e também apresentar um pouquinho mais sobre a empresa. Agora, eu estou com o Mário Viana, ele que é da Ferrari Veículos, aqui da cidade de Moarama, no Paraná, que também está expondo no feirão. Aliás, eu acho que você vem todo ano, né, Mário? Tudo bem? Tudo bom, exatamente. A gente, todo ano, está presente aqui. Sério? Junto com o Cicrede, isso, todo feirão. Não perdemos um até agora. Para você estar todos os anos no feirão de veículos, Cicrede, é porque dá resultado? Todo feirão. A gente vende muito bem, graças a Deus. Exatamente. Mal começou o feirão. Já fez negócio. Estou vendo que esse carro aqui acabou de ser vendido por uma pessoa de outro município. Isso. Por exemplo, a senhora de Lene de Caraíma. Exatamente. E eu só, em outros municípios que vêm aqui para fazer negócio, isso é muito gostoso. Qual o recado que você tem para deixar aí para o pessoal? Vai até sábado, às 21 horas. Das 11 da manhã, às 21 horas, é isso? Exatamente. Vai ser hoje, sexta-feira e sábado, até as 21 horas. Dá para fazer negócio? Opa, com certeza. Vem que aqui sai negócio. Ferrari veículos, os preços estão bons? Ótimos, ótimos. Vem aqui e confere. Então, está bom. Se ele falou, gente, cobra dele, tá? Mas ele falou que o preço está muito bom. Algum recado que você queira deixar aí para o pessoal? Deixar número de telefone, WhatsApp, o que quiser. Deixa o recado. Então, a gente é a Ferrari Veículos, já estamos aqui em Moarama já há 18 anos, né? Já tem uma referência muito boa na área de compra e venda de veículos. E, pessoal, vem no Feirão, vem conferir. Tem ótimas ofertas aqui. Vai no nosso stand, tem um cafezinho, uma aguinha lá. Filezinho, certo? Vem conhecer também o nosso estoque de veículos. A gente não trabalha com veículos sinistros, leilão, tudo carro periciado, revisados, tudo carrinho top, certo? Então, vem, confere e vai receber o melhor atendimento. Financiamento? Financiamento pelo Cicred. É por aqui. É isso aí, gente. Vem para o Feirão de Veículos Cicred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo e faça bons negócios. Muito obrigada. Valeu, obrigado a você. Já estou aqui com a Isabelle Marque e também com Petros. Eles que são da Nativa Solar. É mais uma novidade do Feirão de Veículos Cicred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Agora vamos saber da Isabelle como que está tudo, de que forma que as pessoas, os visitantes, estão vendo esta novidade no Feirão. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Tudo bem, graças a Deus. E daí, já fez algum negócio? Ainda não, a gente está esperando o pessoal chegar, ainda está um movimento... Está no comecinho na feira. Está no comecinho, está no comecinho. E o que vocês esperam deste Feirão? Porque é a primeira vez que vocês estão vindo. Aqui no shopping é a primeira vez. A gente sempre acompanha os Feirãos do Cicred, tanto em Umarama quanto na região também. A gente fez agora um Feirão em Francisco Alves e agora a gente está aqui em Umarama. Então, a gente está sempre acompanhando os Feirões. Você acha importante expor no Feirão de Veículos Cicred? É muito importante, porque a gente, além de divulgar a nossa marca, a nossa empresa, porque hoje o solar não é apenas um equipamento. É um serviço, é uma mão de obra que tem que ser muito bem executada, né? Verdade. Petros, e daí? Se eu quero negociar uma placa solar, como que funciona o cliente e a placa solar? Então, hoje como é que funciona? O primeiro passo é a gente fazer um orçamento, junto com as meninas do escritório, a gente faz um orçamento, monta um projeto para avaliar o consumo do nosso cliente, para ver o que ele precisa, a necessidade que ele tem. Para aí sim a gente poder dar continuidade no projeto e levar a melhor opção para ele, né? Vamos imaginar que eu gasto R$ 350,00 de energia mensal. Compensa eu ter uma placa solar em casa? Com certeza. A partir de R$ 200,00 que você tem de consumo, já compensa você ter um equipamento fotovoltaico, né? Por quê? Vai te trazer economia. Hoje a viabilidade se tornou muito grande por conta dos preços que baixaram muito, né Isabela? Baixou muito. Então, hoje está muito viável. Então, a partir de R$ 200,00 já vale a pena você ter o seu equipamento e produzir a sua própria energia. Se compra à vista ou tem negociação e o financiamento é Cicred? Com certeza. À vista a gente tem um preço diferenciado, mas temos a parceria com o Cicred, que inclusive as parcelas ficam mais baratas do que você pagar a sua própria conta de energia hoje perante a concessionária, né? Por isso a viabilidade do solar hoje. Então é importante. Vamos deixar o endereço para o pessoal que está nos assistindo. A Elada fica localizada na antiga Chácara dos Médicos, Rua Luiz Barbosa Pimenta, 4880, próximo do Colégio Geração Cima. É bem facinho de chegar. Telefone? 9-8-4-4-8-7-1-8-9. Esse também é o WhatsApp. Então o pessoal pode entrar em contato de boa, hein? E a 4-4, né? Isso. 4-4. Aí tem um detalhe que eu queria destacar também. A gente hoje está há 7 anos no mercado, há mais de 7 anos. E somos uma empresa pioneira aqui na cidade, né? Então o nosso serviço já atingiu um nível de qualidade muito bom, excepcional. A gente faz... Tem uma qualidade bem diferenciada. A gente convida também o pessoal a ir comparecer ao nosso local, que a gente já tem uma usina funcionando, né? Explicando como funciona a nossa geração de energia, o compartilhamento e também a nossa instalação. Tudo local ali visível para o cliente ver como que entende certinho. Vamos repetir o telefone ou tem outro telefone? Tem o fixo nosso lá, além do que o Petros falou, que é o 20-30-34-89, também 44. Daí é só ligar e fazer negócios? É só ligar e fechar o negócio com a gente. Obrigada. Obrigada a você, Tamires. Obrigada. Obrigado a vocês. É isso aí, gente. Conversamos com mais um expositor do feirão de veículos Cicred, na cidade de Umarama, Paraná. Já estou com a Fernanda Oliveira, ela é do administrativo, da nossa cooperativa Cicred, Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Agora, a Fernanda vai falar, é lógico, do nosso feirão de veículos Cicred. Três dias, gente, que você pode escolher o seu carro. Tudo bem, Fernanda? Tudo certo contigo. Tudo bem, graças a Deus. E daí, todo mundo empolgado? Estamos na expectativa. E daí, como que está funcionando o feirão de veículos Cicred? Se eu venho aqui, eu gosto de um carro, financiamento fica por conta da Cicred? Isso. Dos dias 16 até o dia 18 de novembro, das 11 horas da manhã até as 9 horas da noite, a gente fica aqui bem do ladinho da escada rolante, logo na entrada do shopping. A gente está com taxas especiais, é só vir aqui fazer uma visita e sair de carro. Não vai sofrer com o calor, está bem tranquilo, hein? Então, é legal que aqui é fresquinho, né? Sim, ambiente climatizado, está tudo tranquilo. Bom, muitas garagens estão expondo aqui no feirão. Tem garagem de veículos que é a primeira vez, tem uns que é a segunda vez, e tem uns que já estão expondo desde o primeiro feirão de veículos Cicred. O importante é as pessoas virem, quem não comprou o seu carro para viajar, né? No final do ano, começo do ano, aqui você vai encontrar o seu veículo. Já aproveitar o 13º, né? A oportunidade está aí. Verdade. Me fala, como que vai funcionar tudo a partir do momento que a pessoa vem e escolheu o seu carro? É só vir, dar uma olhadinha nos veículos, falar com o garagista que ele faz na hora uma simulação e ver as condições que tem especialmente para você. O garagista que faz tudo isso. Isso, é o garagista quem faz a simulação ali a partir dos dados que você passar para ele. E daí deu tudo certo, passa para Cicred. Isso aí, é só assinar o contratinho e combinar com ele certinho para pegar a chave e sair andando. Como sempre, tudo que é montado da Cicred aqui a cada ano é uma beleza, né? Ah, está tudo lindo. Sempre melhorando. Opa, é isso aí. Para atender o cliente. Toda vez. Obrigada, Fernanda, que Deus abençoe você e toda a equipe Cicred que estão trabalhando. E quem a equipe Cicred está trabalhando aqui é do Shopping Paladio. Sim, nas outras agências também. Tanto da Avenida Londrina quanto da Avenida Brasil tem um pouquinho de cada para todo mundo se sentir bem recepcionado. Verdade, está as três agências unidas para melhor atender vocês, clientes. Isso aí. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Olá, pessoal, tudo bem? Eu já estou com a gerente da Cicred aqui do Shopping Paladio, a Isabelle Barbosa de Souza. E vamos falar um pouquinho desse feirão, né? Está começando hoje. Hoje, quando vocês verem essa matéria, já está acontecendo o segundo dia. Mas nós estaremos aqui para registrar o final e também registrar as vendas. Tudo bem? Tamires, obrigada mais uma vez por sempre estar sendo parceira do Cicred. Poder estar levando as informações para os seus telespectadores para a gente é muito importante e especial falar também. E hoje do nosso mega evento, que é o Feirão Cicred Veículos. Verdade. Mas sabe o que está me surpreendendo já no primeiro dia? Vendas. Muitos. Gente, muitas vendas. Grandes negócios. É esperado esse primeiro dia uma movimentação, uma curiosidade, olhar, simular. Mas a gente já está tendo pessoas visitando, escolhendo, financiando, comprando teu carro e já realizando o sonho no primeiro dia. Sensacional. O que é gostoso também é ver as mulheres aqui, gente. As mulheres comprando carro porque já querem viajar no final do ano com a família, mas com carro mais novo, já estão trocando, estão fazendo negócio. Financiamento é com a Cicred. Exatamente. A gente tem um sonho, né? População toda. E se o sonho é trocar de carro, a pessoa está com o planejamento financeiro em dia ou ela precisa de uma ajuda, ele pode procurar o Cicred. A gente vai estar aqui para atender, disponibilizar as melhores linhas com taxas especiais, prazos especiais, o que isso é fantástico, né? Para a gente que está aí finalizando o ano. E a oportunidade está aqui. O sonho tem, o Cicred pode garantir ele. Você só precisa vir aqui e conhecer as nossas condições. Verdade, Isabel. E também o que eu gostei foi de ver o pessoal de placas solares aqui, né? Isso. Essa é uma novidade desse ano. A gente colocou o pessoal da placa solar, da energia solar, para estar oferecendo o serviço durante as pessoas que vêm ver o veículo e já aproveita ali e tem mais uma oportunidade de negócio a ser negociada. Isso é muito importante. Gente, mas dá tempo de você vir aqui porque no sábado, o sábado é dia todo e até a noite. Hoje, quinta-feira até as 9 horas da noite. Amanhã, sexta-feira e no sábado, nós vamos estar das 11 da manhã às 9 horas da noite. Então, nós temos os operadores de crédito para fazer análise na hora e a gente tem os colaboradores de crédito também para ajudar vocês em algumas dúvidas ou demandas que vieram a surgir. Algo mais que você queira deixar aí para os nossos telespectadores? Agradecer sempre vocês por nos receber muito bem aí na sua casa e, mais uma vez, convidar para que você venha aqui conhecer as oportunidades dos nossos parceiros em veículos e também energia solar e também passear no Shopping Palácio e conhecer a nossa agência do Cicrede aqui e tomar aquele cafezinho. É verdade. É verdade. Isa, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Eu que agradeço. Deus abençoe a vocês também. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicrede. Traga a sua poupança para o Cicrede e concorra a R$ 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Um prazo. Um prazo. Um prazo. Tchau.